Dia e meia, Renato Aragão apronta todas com a turma do Didi. Uma da tarde, você vai curtir a grande final do Conexão Xuxa. Duas horas, aumente o som e entre no ritmo da nossa música. Estação Globo, três e meia, tem uma história romântica e muito divertida. Lisbela e o Prisioneiro, em temperatura máxima. E às cinco e meia, Fausto Silva comanda as surpresas e atrações do Domingão do Faustão.